Oi, gente! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês hoje como eu limpo as pecinhas do fogão, tá? A gradinha, as tampinhas, que fica ali cheio de gordura, né? Impregnado. E eu vou mostrar pra vocês como é facinho de deixar brilhando e deixar assim, ó, bem limpinho mesmo, tá? Uma dica fácil, rápida e todo mundo tem em casa o que a gente vai usar aqui, que é o vinagre, né? O vinagre de álcool e bicarbonato de sódio, pessoal. Eu uso muito bicarbonato aqui em casa. Ó, bicarbonato que você, né, compra aí no mercado. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra despregnar aquelas sujeiras mais difíceis. Vou ver se eu consigo mostrar direitinho pra vocês, tá, pessoal? Ó, primeiro eu fervi uma água pelando, tá bem quente. Depois, gente, eu vou, é, eu tampei a pia assim, ó, e vou colocar as peças do fogão todas dentro da pia, ó. Ó, as grades. Se a pessoa tiver sem a tampinha, você pode colocar numa bacinha, num recipiente qualquer, né, que cabe as gradinhas e as tampinhas todas, ó. Normal aqui, vou colocar normal, tá? Vou colocar normal. Nossa, pegando essa, ela tá quente, que é o ferviado. Aí, pessoal, o que que acontece? Eu jogo bicarbonato, pode pôr um tantinho bom, tá? Eu coloquei aqui umas duas colheres de sopa. O vinagre, você põe também o quê? Gente, não tem medida, sabe? É azóio, e eu faço azóio, sabe? Então, é duro de falar, mas eu vou pôr uns, um meio copo de vinagre. Ó, acabou de pôr, ó. O bicarbonato já tá fervendo ali no vinagre. Não sei se tá dando pra vocês ouvir o barulhinho, gente. Ó, tá vendo ali fervendo? Ó. Aí você taca também detergente, pode pôr bem, não tem dó, não. Aí você coloca a água pelando por cima, ó. Ó, que beleza. Você só tem que certificar, pessoal. Nossa, cuidado, que a água tá quente, hein? Você só tem que certificar que cobriu as tampinhas que a água que você colocou, tá? Cobri bem. Pra ela soltar o grude. Ó, aqui as gradinhas, ó. Não tá cobriendo tanto, mas eu vou mudando, ó. As de baixo, vou colocar uma glicinha. Eu vou mudando. Entendeu? Basicamente é isso. Aí você deixa ali de molho, até ela esfriar mais ou menos, aí você esfrega e enche a água. conforme já ficou de molho aqui, né? Precisa pôr tanta força assim, entendeu? Fica tudo limpinho. E às vezes você, né, você pensa assim, nossa, é tão difícil de desencarregir. Mas não é não, gente. Olha a espuma preta que sai. Porque molheceu tudo esse dinheiro, entendeu? Aí sai essa espuma preta. É verdade, ó. Fica fácil. Fica super fácil, menina. Olha aí, pessoal. Tudo brilhando. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece aí o seu joinha, tá? E você que não é inscrito ainda, se inscreva aí no canal, toca o sininho e tamo junto, tá? Beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.